Como se chama essa estrela que vê-se ao lado da Lua? Bom a luz não é realmente uma estrela. Apesar de às vezes ser chamada de estrela da noite, é o planeta Vênus que é o segundo planeta mais próximo do Sol. A Lua, na primeira semana de sua órbita de 27 dias da Terra, desliza por muitos planetas. Causando vistas espetaculares do céu noturno, e imediatamente após o pôr do Sol. É muito mais visível nos meses de novembro a dezembro. No entanto, como é o terceiro objeto mais brilhante no céu, é mais visível após o pôr do Sol ou antes do nascer do Sol. O planeta órbita o Sol a cada 224,7 dias. Quando está do outro lado do Sol, Vênus não pode ser visto, mas à medida que gira, aproximando-se da Terra, torna-se cada vez mais brilhante, refletindo a luz do Sol. Menos do planeta pode ser visto à medida que se aproxima da Terra. Mas por estar mais próximo, parecerá maior no céu. O ponto mais brilhante de Vênus é conhecido como sua maior extensão iluminada, que é quando está se aproximando de nós, sem estar diretamente entre a Terra e o Sol. Em junho de 2021, foram anunciadas três novas missões a Vênus. A NASA anunciou que estaria montando duas missões e a Agência Espacial Europeia anunciou também anunciou que estaria montando a outra. Foram anúncia das mais missões. Em 2029, a missão da Vinci-Mais deve percorrer o espaço por seis meses até chegar a Vênus. A missão da Vinci-Mais será equipada com câmeras especiais para ver através da atmosfera espessa e tecnologia adicional para medir o conteúdo químico dessa atmosfera. No entanto, quando o da Vinci-Mais chegar, uma segunda missão já estará em vigor. O Veritas é outra iniciativa liderada pela NASA, que procurará vapor de água em plumas vulcânicas. Se detectar algum, isso significará que a água ainda pode ser encontrada no interior de Vênus. Chegamos ao final de mais um vídeo no canal Lua Estrela de Wilson Murimo, Arthur Mando. E ficamos com a promessa de estar de volta no próximo vídeo. Deixe um like e se inscreva no canal.